Olha o Valdir, boa interceptação do Juninho. O Gica tá na frente pedindo, tá se metendo o Valdir, é pra ele, bom lance, vai bater pro gol! Gol! Bota fogo, Valdir! Aos 23 minutos, que beleza de jogada! Que bola bem enfiada pro Valdir, contra a saída do Rafael, ele mandou lá em cima, pelo alto, sem nenhuma chance de defesa pro Rafael, bota fogo na frente, 1 a 0 aqui no Pinheirão. Como ele não sabe se tá com o pé direito, com a pensação, se tá muitíssimo bem com o esquerdo, mas ele tá batendo muito forte nela, ele tá metendo a bola no terceiro pau lá do outro lado. Bateu aberto a bola, atenção, olha lá o André, gol! Atletico, André, aos 33 minutos, empata o jogo no Pinheirão. Ficou de graça pro Eduardo essa bola, tentou a jogada individual, Eduardo. Eder, olha o desvio lá dentro, olha a chance, olha a chance, em cima do goleiro! André, de novo o Atlético, olha a oportunidade do Serginho, Eder! Eder, gol Atlético! Eder, uma bala! Pegou o rebote e mandou bala! Executou o goleiro, viram? Fecha postal 3-7-2, São Paulo citando a frase, quero ganhar um prêmio sob medida Starrett. E depois acompanha os jogos do Campeonato Brasileiro. Olha que bola na trave, olha a sobra pro Valdeiro, olha a chance, gol! Bota a fogo, 2 minutos e meio, Bugica, Bugica, Bugica. Fazia tempo que o Bugica não tocava na bola, de repente ele faz o gol de empate do Bota aqui no Pinheirão. Fazia tempo que o Bugica não tocava na bola, de repente ele faz o gol de empate do Bota aqui no Pinheirão.